E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá maneiro porque galera, nós vamos voltar no tempo, nós vamos voltar na origem Eu sei que teve um montão de gente que postou, mas eu tô trazendo pra vocês aqui porque eu quero sentir o que vocês meus inscritos acham E o que eu acho, beleza tá galera, eu achei top demais Então o que eu vou mostrar pra vocês agora, e vocês vão analisar o passado e o presente tá galera, e o futuro também tá galera Vamos fazer o seguinte aqui, vou lá na minha conta do Facebook aqui rapidão aqui ó galera Olha isso galera, olha essa imagem aqui, vou tá passando as imagens pra vocês aí ó Ó um avião caído aí tá, beleza galera ó, vamos passar aqui de novo aí, a gente paradinha aqui, caidinha aqui, boladinha né Deixa eu aumentar essa parada, ah não, só diminui, pá beleza Olha aí ó, agora vamos ver aqui ó cara, parece até uma formiguinha ali galera, parece até uma formiguinha com o boneco Tá galera ó, olha essas imagens aí ó, show de bola, beleza Vamos lá, vamos tá lendo aqui galera, o que a Kifi colocou aqui pra gente aqui tá galera ó Vamos lá, tá bugando aqui galera, tá bugando a parada aqui, não sei o que tá acontecendo, beleza aqui ó Vamos lá, vou apertar um sinal de mais aqui que eu vou aumentar a tela aqui da parada que a gente enxergar melhor tá galera Vamos lá, vamos lá, caralho, que merda é essa hein Confira as primeiras imagens do pro, do protótipo, caralho, bagulho, do protótipo, caralho, do protótipo, caralho Sinistro de falar isso aqui, do jogo Last Day, tá galera Foi assim que ficou a sobrevivência de nossos zumbis antes de chegar a Google Play e a PP Store Olha, sinta a diferença, cara, sinta a diferença realmente tá O que é um protótipo de jogo, você pergunta, vamos lá, beleza Este é um arquiteto de jogo experimental Ele é criado para testar a mecânica básica Básica é entender se vale a pena iniciar um desenvolvimento completo Realmente topzera demais ó No nosso caso, você pode identificar a diferença na posição Da câmera, da câmera, interface e o modelo de jogos, tá galera O modelo do jogo, né No entanto, isso não nos impediu de avaliar a jogabilidade E tornar a decisão final para o maior desenvolvimento Você já fez seu próprio jogo? Beleza, vamos lá galera Vamos analisar aqui a mensagem de boa Repara que o bichinho tá pequenininho aqui Um anãozinho, um formiguinha, tá galera Olha aqui, deixa eu aumentar aqui Vamos ver, dá pra eu aumentar melhor aqui a tela aqui, tá galera Ó Olha que maneiro Desculpa aí galera, a garganta tá falhando Aqui tem uma paradinha do cara aqui no poste Aqui, tem um carrinho aqui ó Uma paradinha legal hein galera Uma paradinha legal aqui ó Vamos voltar aqui ó Tá voltando demais galera Isso, agora tô na parte do avião Avião caído cara, avião caído Era o melhor farm que a gente tinha aí Principalmente quem tava começando no jogo, tá galera Era top zero, olha isso cara Caraca Malandro aí que filho Tá de parabéns Lançaram vários jogos de sobrevivência E nenhum chegou na jogabilidade nos gráficos de vocês Tá galera, olha isso galera O zumbi caído aqui no carro branco Beleza Aqui em cima tem o personagem A barra vermelha aqui que é a barra de Energia dele Olha aqui a luta aqui Caraca rapaz, que mudança hein Aqui tem a parte da casa aqui ó Uma casa já diferente tá galera Uma casa que tem uma varandinha aqui Tem uma escadinha Uma parada bem diferente mesmo hein Bem diferente mesmo Vamos ver se tem mais coisa aqui pra gente aqui Tá galera ó Não tem mais coisa aqui não Vamos sair aqui, vamos pro jogo aqui Galera é o seguinte Enquanto a gente tá indo pra pedreira aqui Vamos lá Enquanto a gente tá indo pra pedreira aqui Eu gostaria Caraca, faltou um tá galera Faltou um aqui Eu vou ter que entrar aqui Pegar minha moto pra poder dirigir Rapaz, a horda de avate chega ali É impressionante cara O quanto a Ekefi evoluiu no projeto dela A gente fica chateado aí Principalmente a gente que tá full Porque o jogo tá na mesma coisa Mas a Ekefi Aos pouquinhos tá botando o jogo pra rolar Botando o jogo pra rolar Quem tá começando agora no jogo Tem muita coisa pra fazer galera Muita coisa mesmo Isso é um diferencial gigantesco Tá galera, um diferencial gigantesco aí Beleza Então vamos lá Vamos lá agora A nossa gameplayzinha aqui galera Que eu quero Aquele bolso lá Pra gente poder fazer as paradas Ah, dei mole aqui Tá galera A gente esqueci de tirar Eu quero fazer aquele bolso galera Porra, tô com duas experiências Quero ver se no sábado Eu consigo trazer um vídeo Com esse bolso Cara Porra É A experiência mais top do jogo Tá galera A experiência mais top do jogo Vamos botar um Invadir aqui nessa parada aqui Vamos botar um correr aqui Por que galera Vamos correr aqui Porque eu vou precisar desse item aqui Tá galera Vou precisar desse item aqui Vamos ver aqui Vou precisar de um facão aqui Tá A gente tá começando a invadir direto A pedreira Estamos gastando nossas armas brancas Tá galera Estamos gastando nossas armas brancas Deixa aí galera O que vocês acharam Dessa imagem aí Um Um jogo Totalmente diferente Totalmente diferente Acredito eu Se viesse com essa qualidade Vocês não estariam jogando Tá galera Não estariam jogando Mesmo O last day Tá Mas vamos lá Vamos lá Vamos pegar essa paradinha aqui Ó Já veio um verdinho aqui Já veio o verdinho aqui Ó Vamos sapecar ele aqui Ó Show Dá uma aqui nele Se não vier a gente Já era galera Já era Vamos ver aqui onde tá o Tá pra cá galera Tá pra cá Ó Tá pra cá Vambora Vambora Vem pra cá mais um pouquinho Aqui o caixote aqui ó Ó Já era Cuspiu na gente Não teve jeito Tá galera Vamos abrir aí Vamos ver se tem coisa boa Aqui pra gente Não vou tentar pegar o cachorro aqui não Tá galera Porque eu quero Ir lá pra pedreira Lá que eu quero Pô Subir essa parada aqui galera Eu quero subir essa parada aqui Uma glock galera Olha isso Por que que você tem que ir na caixinha Tudo dia Olha isso Eu tenho duas Eu quero Aqui ó galera Eu quero aqui também ó Tenho um E aqui em cima na floresta aqui ó Eu tenho dois Eu quero isso aqui ó Tá Eu quero isso aqui Beleza Vamos que vamos Tá galera Vamos que vamos Show de bola Próximo vídeo Eu vou fazer um Cruzamento aí Entre os cachorros aí Pra ver se realmente Aquela parada ali mudou Alguma coisa Que subiu um percentual ali E vamos ver Vamos ver galera Vamos que vamos Porque Sei lá cara Sei lá Entendeu As vezes a galera fala assim Pô tubarão Tô tá trazendo aí Bagulho atrasado Pô não é galera Não é Eu trabalho Eu quero saber a opinião de vocês Cara Vocês meus inscritos aí Vamos compartilhar opiniões As vezes eu não respondo Mão do coração lá Mas eu tô lendo as mensagens de vocês Tá galera Isso daí vocês podem ter certeza Que eu tô lendo as mensagens de vocês aí Que é muito importante aqui pro canal Tá Eu não deixo de ler as mensagens de vocês Mas não consigo responder devido ao meu trabalho Final de semana é correria Tá Tem que dar atenção também pra família Dar atenção pra vocês fazendo vídeo Aí é coisa de louco Tá galera Coisa de louco mesmo Esqueminha aí ó galera Esqueminha aí ó Pela beiradinha Vamos lá Vamos lá pela beiradinha aí ó O jogo tá dando umas travadinhas aí Coisas que É uma vez ou outra Que acontece isso aí Entendeu Vamos lá Pega ele ali ó Ah já viu o Big One Que merda cara Porra Aí filho Quebra firma O Big One atrapalha demais cara Sempre que eu tô gravando Eu quero trazer uma parada maneira pra vocês Vem o Big One cara E aí Que que eu faço Deixa no comentário galera Deixa no comentário Que que eu faço aí ó Vamos meter um dirigir pra cá aqui Vamos gastar mais um combustível aqui Não tem como né Você enfrentar o Big One da floresta Você nunca vem equipado pra pegar ele Essa é a grande verdade né galera Essa é a grande verdade aí Mas tá que tá Vamos lá Vamos lá Quero dar umas voltas olímpicas com vocês aí A gente vai Vai fazendo a parada da hora aí ó Já veio aqui receber a gente galera Já veio aqui receber a gente Então vai tomar no cucurucu ó Capotou Vamos pegar não Vamos pegar não Vamos pegar agora não Que o objetivo aqui é Sapecar geral Tá galera O objetivo aqui é sapecar geral Ó tomo com 19% aí Beleza Beleza Isso aí garoto Isso aí ó Vamos lá Vamos lá Faz sempre esse esqueminha aqui Tá galera Sempre esse esqueminha aqui Que vocês vão se dar bem Valeu Essa é a grande estratégia do jogo aí Pra vocês Economizarem roupa Economizar comida Economizar porra toda Água pra não tomar banho lá Entendeu Apesar que água tem de montão né Mas pra quem tá começando né galera Toda economia é válida Porque as vezes o cara Tu vai matar um zumbi aqui Vem o verdinho O verdinho te suja Já era galera Aí é Doideira É sofrência Porque Você tem que Matar o outro zumbi E desviar do cuspe Aí complica né galera Aí complica Vamos começar a entrar aqui ó Vamos começar a entrar aqui Vamos ver se não vem verdinho nenhum Deixa eu ver aqui galera Vamos trocar logo Essa parada aqui ó Beleza Show de bola Já tem dois ali hein Sapeca ele aí ó Já era Show Vamos pegar esse aqui galera Vamos pegar esse aqui ó Deu uma travadinha né galera Show Beleza Vou pegar porque eu quero a carne dele Tá galera Eu quero a carne dele Pra fortalecer aqui no No nosso No nosso cachorro Tá galera Já era Capotou E tomou bem pra caramba Tá galera Ó Vamos pegar esse daqui Vamos ver Esse aqui é de 80 Tá galera Vamos nele aqui Aí é de boa Ainda dou de porrada nele Que ele nem bate na gente Ó Tá vendo Tomar uma porradinha só ali Daquele ali Beleza Show Vamos pegar esse gordão aqui Tá sozinho Tá sozinho com esse Com essa arma aqui A gente sapeca ele Tá galera Tirou bastante vida dele aí Show Isso aí ó Já era Capotou parceiro Capotou Aqui tem Ia pá Vamos ver pra cá Tem mais alguém pra cá Tem pra cá Que a gente vai pegando ele aqui De boa aqui ó Beleza Show Isso aí garoto Isso aí ó Sapeca ele daí Quero ver se eu mato Pelo menos o zumbi aqui Junto com vocês aqui ó Já tomo com 20% aí É show É complicado galera É complicado Quando Tá muito junto assim ó Ih moleque Já era Capotou Pega essa carne dele aí Pega essa carne dele aí Será que Eu Vou conseguir matar aqui De boa aqui Tá galera Vou conseguir matar de boa aqui Vamos lá Cadê garoto É uma pistolinha Na Na caixa de ajuda Né galera Ganhou uma pistolinha Na caixa de ajuda Vamos lá Vamos lá Vamos só pecar geral aqui Que agora aqui Aqui a cobra fuma Tá galera Aqui a cobra fuma Beleza Já matamos o cachorro aqui Duas aqui Show Comemos aí 100% Cadê galera Cadê Cadê Tem mais um aqui Eu deixei o barato Do cachorro ali De lado Já era Vamos pegar esse gordão Haha Moleque Show de bola É gameplay Tá galera O vídeo de hoje É uma gameplay É uma notícia aí E vamos lá Pula Pula Que eu vou te estraçalhar Caído Vamos lá Vamos lá ver aí Galera Vamos ver aí Show Vamos pegar esses candangos Aqui por trás Tem só esse aqui Sozinho aqui Pô Vontade de mijar Na hora de Porrar ele Vamos ver Pô Na hora de Isso Vamos dar um mijão ali 20% Aí ó Ih rapaz Já veio aqui Pegar a gente Pega ele Porra Covardia né galera Covardia Nem pra esperar A gente parar Pra dar um mijão Né galera Isso aí É covardia total E olha lá Ele veio na gente Show de bola Ficou bonito aí Agora então Ficou bonito Vamos pegar esse gordão Porra Que cachorro safado Também dei mole Tá galera Também dei mole aí Deixei ele pular também Pode pular Pode pular Tô nem aí pra você Parceiro Já era Vamos ver que tem Esse baú aqui Galera Finalizei tudo O que tem aqui Agora o farm aqui Vou deixar no automático Aqui pra gente ficar feliz Valeu galera Opa Tem umas paradinhas top aqui Tá galera Pra gente poder ficar feliz Aqui de boa Tá E vamos lá Pega aí ó Esse cachotinho aí Eu espero ter gostado aí Tamo junto Abração Fui